Já te fiz muita canção, são quatro, cinco ou seis ou mais Eu sei que tá demais, que tá demais Eu chego com o violão, você só tá querendo paz Você desvia pra cozinha e eu vou cantando atrás Hoje eu falei, pra mim, jurei, até, que essa não seria pra você E agora é, hoje eu falei, pra mim, jurei, até, que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota dó, eu vou ter que me controlar Se um dia eu quero enriquecer, que vai comprar esse serviço Eu sou uma pessoa só Hoje eu falei, pra mim, jurei, até, que essa não seria pra você E agora é, hoje eu falei, pra mim, jurei, até, que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota dó, eu vou ter que me controlar E agora é, hoje eu falei, pra mim, jurei, até, que essa não seria pra você E agora é, hoje eu falei, pra mim, jurei, até, que essa não seria pra você